Uma coisa que ninguém tem dúvida é que para fazer a transformação social que a gente quer que aconteça aqui nesse país, a melhoria da educação é chave. Mas o que é tão certo quanto isso é que para conseguir essa melhoria da educação, vai ser necessário a cooperação entre os entes federados. Nós temos muitos desafios para a melhoria da educação brasileira e o que nós temos visto é que só com a cooperação entre municípios, entre estados e municípios, governo federal e os demais entes federados, é que a gente vai conseguir ultrapassar esses desafios. Então o regime de colaboração é uma forma clara de você colocar em prática a cooperação, a colaboração entre esses entes com o apoio da sociedade civil para que se afetivem não só os direitos previstos na Constituição da educação para crianças, jovens, adultos em nosso país, mas também para promover uma educação de qualidade. Por que o regime de colaboração é importante? Porque a partir dessas relações, os governos se ajudam, interligam as políticas públicas. Quando o município percebe que ele tem algum limite para a realização das suas competências, pode ser um limite físico, um limite financeiro, um limite material, ele vai precisar de uma colaboração, vai precisar de ajuda de alguém. É muito raro que os prefeitos, secretários de educação estejam abertos para pactuar com os vizinhos. Porém, no momento em que eles descobrem que essa esfera e essa possibilidade existem, é incrível a transformação da própria cultura local e da cultura regional. Nós estamos aprendendo a fazer federalismo, aprendendo a fazer relações federativas na prática, com uma novidade que foi os municípios terem entrado nesse jogo. Quando a gente começou o trabalho a nível governamental, a gente fez o primeiro diagnóstico e em 2007 somente 14 municípios estavam no nível adequado de alfabetização. Hoje a gente tem 178 municípios no nível adequado de alfabetização. É um trabalho que foi desenvolvido com muita parceria com as redes municipais, onde a secretaria tinha reuniões constantes com secretários municipais, com equipes técnicas dos municípios e com formação direta, com professores, um sistema de acompanhamento muito forte. O Arranjo, ele nos uniu, uniu todos os municípios, para poder organizar a educação. Eu aconselho a procurar entender o que significa a questão do regime de colaboração. No caso nosso, a criação de um arranjo educacional local, que isso foi muito importante para nós. Todo investimento que o Brasil fizer, seja público, seja privado, nos próximos anos, nas prefeituras municipais, nos regimes de colaboração regional, intermunicipal, é um investimento com retorno certo, que não há risco. O que foi uma constatação na nossa experiência é que como as crianças são capazes, como elas podem aprender, e como o sistema é excludente e como ele é cruel. E que pensando na nossa população, na nossa sociedade, eu acho que a gente precisa dar essas mãos para que a gente possa, através dessa colaboração, a gente tornar o sistema educacional mais eficiente. Educação é diálogo, e só se faz diálogo com colaboração. É preciso ter cooperação para a política educacional dar certo no Brasil. Juntos, podemos fazer muito mais e melhor.